Como podes pensar que eu te quero Como podes sonhar com amor Se uma vez eu te dei meu carinho E a tua ilusão encheu-me de dor Não é dizer que eu sou vaidosa Mas estou orgulhosa de ser A mulher que outros homens pretendem E a ti já não quero voltar a querer Faz-me rir o que andas dizendo Que te adoro, que morro por ti Não te enganes dizendo mentiras Não te enganes, não me faças rir Até parece impossível que um dia Foste um homem sonhado por mim Esta cínica farsa de agora Faz-me rir, faz-me rir Não te enganes dizendo mentiras Faz-me rir o que andas dizendo Que te adoro, que morro por ti Não te enganes dizendo mentiras Não te enganes, não me faças rir Até parece impossível que um dia Foste um homem sonhado por mim Esta cínica farsa de agora Faz-me rir, faz-me rir Não te enganes dizendo mentiras Faz-me rir, faz-me rir, faz-me rir Não te enganes dizendo mentiras Faz-me rir, faz-me rir Não te enganes dizendo mentiras Faz-me rir, faz-me rir Não te enganes dizendo mentiras